BCM Produções Senão você se afoga mesmo sabendo nadar E a inveja vai Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Tchururururu Tiro o olho gordo da minha namorada Do meu sardê, da minha casa, meu carrão Não sabe como pode cantar minha mesa Mas original, tu não grava não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Faz mais zoada que a turbina de avião Teu calado e devagarzinho vou estourar Tô porquê me lixando com a tua decoração E aí? E aí, veja, má Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar E aí, veja, má Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Tchurururu Alô, Chico, cobrador Joga pra cima que é sucesso, meu patrinho Ligura, menino E aí, veja, má Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Faz três dias que eu vivo agarrado com a garrafa de uís Tentando esquecer o que essa mulher me disse Que eu não pego pra nada e eu posso até morrer Tchururururu Queira o olho gordo da minha namorada Do meu CD, da minha casa, meu carrão Não sabe como pôde escante da minha vez Mas original, tu não grava não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Faz mais um anda que é turbina de avião Eu caladinho, devagarzinho, vou estourando Tô porquê me lixando com a tua declaração E aí? E aí, veja, má Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei Senão você se afoga mesmo sabendo nadar E aí, veja Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Tchururururu Joga pra cima e eu ganho sucesso, meu padrão Forrazão, Zé de Freitas Eita, forrazão, menino Comercaielen Eita, forrazão, me torna Tchurururu Eita, forrazão, menino